Fala, galera! Hoje é um prazer e uma satisfação imensa em poder estar aqui para compartilhar um assunto que, no meu modo de ver, foi o que realmente virou a chave na minha cabeça, tá? Da mudança de vida que tanto eu queria e conquistei, que é falar sobre empreender. O que é isso, Rodrigão? Empreender nada mais é do que você montar alguma coisa, montar algum tipo de negócio, montar algum serviço, alguma coisa que vai fazer realmente você conseguir escalar, alavancar o seu negócio, mudar a sua vida. Então, hoje eu vou ensinar vocês em como perder o medo de começar a empreender, tá? Serão seis passos essenciais para isso. Beleza? Então vamos lá! Hoje a gente vai começar diferente. Para você que está aí desse lado, que ainda está morno, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal agora. Vamos lá! Se inscreve no canal, ativa as notificações, sininho de notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Vamos lá, galera! Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês, através das redes sociais de uma forma geral, pediram, que é de eu ensinar em como perder o medo de empreender, de começar o negócio. É normal, sim, sentir medo, antes da gente dar o primeiro passo, né, nesse mundo do empreendedorismo. Mas acredite, é possível superar essa barreira, sim, e avançar em frente com confiança. Número um, identifique e aceite que você tem o medo, realmente, de começar um negócio de empreender. O primeiro passo, para que a gente possa superar o medo de empreender, é a gente reconhecer e aceitar que existe o medo. Todos nós temos medo, sim, e isso é normal. Fiquem tranquilos, o importante é não deixar que o medo te paralise. E mesmo com medo, inicie. Depois de começar a colocar tudo em prática, as coisas começam a se encaixar. Por incrível que pareça, o mais difícil é o pontapé inicial. Mantenha, escreva um diário para registrar os seus medos e preocupações. Escreva lá. Isso faz parte, compreenda que o medo é uma parte natural do processo. Passo número dois. Eduque-se e pesquise sobre o segmento que você quer iniciar, quer empreender. A educação é uma poderosa ferramenta contra o medo. Quanto mais você sabe sobre o seu campo de empreendedorismo que você vai iniciar, mais confiante você vai se sentir. Então aproveite a imensidão de conhecimento hoje que já a internet disponibiliza. Aqui você pode encontrar informações cruciais para o seu negócio, independente de qual nicho ele seja. Com certeza, você vai encontrar dicas de quem já passou, por isso que você quer montar. E vai compartilhar a experiência deles aqui, que você não vai precisar tropeçar nos mesmos erros que eles passaram. Então você precisa tirar algum tempo do dia para poder estudar sobre o seu negócio. Não é fazer a moda bangu, não. Procure canais no YouTube ou leia livros sobre empreendedorismo. Passo número 3. Defina metas claras. Você precisa definir metas. Ter metas claras é fundamental. Elas que vão dar direção ao seu empreendimento e ajudam a eliminar incertezas. Então crie projeções. Você precisa colocar lá e trabalhar com metas alcançáveis. Jamais aceite qualquer resultado. Você precisa estabelecer metas de curto e longo prazo. Seja bem específico e realista ao definir elas, entendeu? Passo número 4. Comece devagar, pequeno. Vai evoluindo. Você não precisa se sentir pressionado a querer começar grande. Vai dar ruim. Você precisa começar com pequenos passos do seu negócio. E crescer à medida que você vai ganhando confiança daquilo que você está fazendo. Nunca espere o momento perfeito também pra iniciar. Pois não vai chegar. Esse momento jamais chegará, galera. Comece mesmo sem estar pronto 100%. Você precisa simplesmente pegar a sua melhor versão e começar. Mas sempre o que, Rodrigão? Focado na constante evolução do seu negócio. Mesmo que seja devagar, continue evoluindo. Faça um projeto de menor escala. Aprenda com seus erros e vá ajustando melhor a sua abordagem durante o passar. Você precisa começar. Passo número 5 e pra mim o essencial. É o primordial. É o passo principal. Cultive a resiliência e a disciplina de fazer sempre. A resiliência é uma qualidade que, no meu modo de ver, é crucial pra empreendedores. Ela te ajuda a superar obstáculos e adversidades que ao longo do caminho virão. E vão vir, tá? E com força. Então saiba que pra ser difícil, então tenha uma mente que a resiliência será importantíssima pra você se manter no foco. Pois como já falei aqui antes, duvido que você aí que tá desse lado acorde todo dia motivado. Não, não. Então você precisa ter resiliência e constância, pois esse é que será o diferencial de todos os dias de você continuar. É o que vai fazer o combustível pra você continuar e não parar. Desenvolva a habilidade de se adaptar a situações desafiadoras. Você precisa ver os fracassos como oportunidade de aprender, de aprendizado. Passo número 6 e passo final. Vamos lá. Você precisa acreditar em você mesmo e persistir atrás do teu objetivo, do teu sonho, do teu negócio. Por fim, você precisa se lembrar de que você é capaz, sim, de superar desafios. Acredite em si. Persista. Mesmo quando tudo ficar ruim, ficar difícil, você precisa seguir em frente. E vai ficar ruim. Grava isso na sua mente. Momentos ruins virão. Esses momentos em que tudo parece não dar certo. Ou que coisas não estão andando. É o exato divisor de águas que vai separar o vencedor do perdedor. Dos que serão apenas mais um desacreditado. Dos vencedores que chegam até o objetivo final. E aí, quem você quer ser? E aí, quem você quer ser? Tchau. 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 Tchau.